Os estados de Nova Iorque e Nova Gérsia decretaram o estado de emergência depois de chuvas, torrenciais e inundações causadas pela tempestade tropical Ida terem feito pelo menos sete mortos na região. Depois do rastro de destruição que deixou no sul do país, em particular no Louisiana, a tempestade Ida, inicialmente classificada como furacão, moveu-se para a costa nordeste dos Estados Unidos. Na cidade de Nova Iorque, o cenário é de caos. Pela primeira vez, a cidade lançou um alerta de inundações. Várias estações de metro ficaram inundadas e quase todas as linhas foram encerradas. Há uma proibição de viajar e o aeroporto de Newark foi igualmente fechado, já que a chuva deixou várias zonas dos terminais alagadas. As ligações ferroviárias foram também quase completamente suspensas. A tempestade Ida trouxe ainda rajadas de vento e tornados, que derrubaram árvores e arrancaram telhados um pouco por toda a zona.